Oi gente, hoje aqui no meu canal Dicas da Vida, eu venho fazer um agradecimento para a loja Todessência, tá? Que eu fui, eu recebi um presentinho deles lá, que eu fui comprar esses vidrinhos aqui, que eu compro sempre lá para fazer as nossas receitinhas, para maquiagem, vidrinhos para shampoo, eu compro tudo lá, nessa loja aqui, Todessência, que é no bairro de Santo Amaro, aqui em São Paulo, capital, tá? E eu ganhei esses dois vidros para perfumes, pode ser também para fazer amortizador, né? E lá tem umas coisas muito lindas, que eu amo a loja, sou apaixonada pela loja, e eu o primeiro recebido do canal, e eu tô muito feliz, gente, por receber esse agrado aqui, porque é de coração, então a gente fica muito feliz, né? Então eu recebi da loja Todessência, o meu primeiro recebido recebido dessa loja, amei, muito agradecida, e gente, vão lá para vocês conhecerem, tem todo tipo de essência, tem produtos para você fazer sabonete, lá a loja é encantadora, produtos para você colocar no seu banheiro, é muito bonita a loja mesmo, tá bom? Então muito agradecida pelo meu recebido de hoje, muito feliz mesmo. E esse aqui, agora eu vou mostrar para vocês, eu ganhei esse aqui também, esse presentinho da minha amiga Suzy, que ela faz essas coisas lindas também, olha, é sais de banho e aromatizador de ambiente, olha que coisa mais linda, gente, olha, é muito lindo, né? Olha só, eu vou abrir aqui, eu tô abrindo aqui em primeira mão para vocês verem, tá? Eu nem abri, para a gente abrir junto aqui, porque é muito lindo o trabalho dela, tá? Muito obrigada, Suzy, olha, gente, que encanto, olha, é muito lindo, né? Olha isso aqui, para você deixar no seu banheiro, é muito bonito, olha, 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 gente, que graça, tá vendo? Muito lindo, né? E esse é o sais de banho, olha, uma graça, amei, tô encantada, muito lindo. Obrigada, Suzy, muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo, amei, são dois presentes que eu amei mesmo, tá? Muito obrigada. Agora, gente, vamos para a nossa receitinha do dia, tá? O que eu vou mostrar para vocês hoje? Gente, às vezes a gente compra base, eu já cheguei a comprar base de cor diferente, né? Então, olha só, eu comprei uma base dessa da L'Oreal, né? Com um fator de proteção 20 e ela é clara para a minha pele, tá? E aí, eu comprei essa também, base líquida mate HD da BB Emotion, né? E ela é muito escura. Então, o que a gente vai fazer? Às vezes você tem uma base na sua casa que você precisa salvar ela, né? Para você passar. Então, olha só, eu tenho uma base clara e uma base escura, eu vou misturar as duas, né? Vou colocar umas gotinhas de vaselina, vou colocar fator de protetor, né? Fator 50, para a minha base também ter proteção, né? E o vidrinho, gente, que eu falei para vocês, a gente vai colocar aqui a nossa base para a gente reaproveitar ela, tá? E não jogar fora, tá bom? Então, olha só, a gente vai colocar o máximo de base aqui que dê para você usar em 30 dias, tá, gente? Para aí, se acabar, você faça de novo. Vamos ver se eu consigo abrir essa aqui, que é melhor abrir assim. Vamos auxiliar aqui. Ela é bem grossa, essa base, essa mate aqui, HD, ela é muito grossa. Vamos tentar tirar o máximo que a gente puder daqui. Já tirei uma quantidade aqui. Agora, eu vou colocar um pouco dessa aqui, que é muito clara, para fazer o tom da minha pele, certo? A gente vai misturar as duas. Para dar o tom certo, né, gente? Às vezes a gente joga as bases até fora, né? Pensando que não é boa, e aí a gente pode transformar elas, né? Olha, agora, o que eu vou colocar? Eu vou colocar umas gotinhas de vaselina líquida. Olha, gente, são gotinhas mesmo, tá? Uma ou duas na quantidade da base que você vai fazer. Bem pouquinha mesmo, só para deslizar mais ela. E agora, o protetor solar. De boa qualidade que você use, tá? Também são algumas gotinhas, só para dar mais emoliência para a base aqui. Olha, aqui. Olha, gente, a base está transformada aqui, ó. Agora, parece que é o tom da minha pele, ó. Eu vou espalhar aqui para vocês verem, ó. Gente, fica super sedosa a base, porque essa base é mate, essa aqui, né, ó. Dessa bee aqui, ela é mate. E essa base aqui é normal, ela é cobertura natural, tá? Então, eu passei aqui, ó. E a cobertura, eu vou passar mais em cima aqui para vocês verem. Mais em cima da minha pele aqui. Gente, a cobertura fica divina. Olha, você salva uma base que você tem aí, que você vai jogar fora, ó. Que não está prestando para a sua pele. Olha só. Ó. Ficou perfeita para a minha pele, para o meu tom de pele. Olha, gente. Muito linda, tá? Então, se você quer salvar a sua base, você vai usar vaselina líquida, um protetor solar que você use e duas bases que você acha que não ia dar para a sua pele. Tá bom? Essa foi a minha dica do dia hoje, do Dicas da Vida. Muito boa. Se você gostou desse tipo de vídeo, gente, dê o joinha, se inscreva no canal, que eu volto trazendo mais coisinha fácil para vocês, ó. Maravilhosa a base, gente, ó. Muito boa. E vamos lá para vocês conhecerem quem mora em São Paulo, vão lá nessa lojinha conhecer os produtos, que é maravilhosa, tá bom?